Em bate-papo com apoiadores de campanha, o candidato a presidente do São Paulo, Júlio Casares, prometeu desviar 5% da arrecadação dos contratos de marketing atrelados ao futebol para o departamento social do clube. A gestão destes valores ficaria a cargo de Antônio Donizete Gonçalves, mais conhecido como Dedé, conselheiro vitalício do Tricolor. Em 2019, o São Paulo fatorou R$ 23 milhões nesses contratos. Se repetir um montante na gestão Casares, R$ 1,1 milhão será descontado do departamento de futebol. O conselheiro defendeu ainda que o clube social tenha autonomia administrativa, ou seja, gastar o dinheiro sem pedir autorização, além de diretorias de marketing e financeira separadas. Casares comprometeu-se a atender todos os pedidos e confirmou que Dedé será o gestor destes recursos. O assunto é polêmico. Há quem defenda que o dinheiro do futebol deve ser utilizado apenas nesse fim específico e que o clube social, em vez de continuar subsidiado, precisa trabalhar para se manter viável financeiramente. O blog do Paulinho teve acesso ao áudio do encontro em que Dedé e Casares falaram sobre esse assunto. Ao longo do que eu estou lá, ao longo da minha estadia lá, que fazem 30 anos que eu sou conselheiro vitalístico, então já é um bom tempo. Todos vocês aqui me conhecem, já fui diretor lá ao longo de mais de 20 anos. e a melhor época que eu tive, que vocês tiveram, o Cido sempre está mostrando foto lá, aqueles jantares, aquelas coisas que a gente fazia, era justamente que o Júlio, quando ele fechava qualquer tipo de patrocínio, sem eu pedir, sem eu nunca ter pedido, ele já deixava uma coisinha para o nosso social. Você vai pedir um bebedouro, rapaz, lá, né André, você vai pedir um bebedouro, você taca a caneca na mão, entendeu? Você não consegue, você tem que fazer uma requisição para o administrativo, uma requisição na tesouraria, depois pedir uma audiência para o Júlio, atrapalhar o Júlio lá, que as coisas do São Paulo são muitas coisas, entendeu? Então por que não dar autonomia para a gente, lado social? Tem que confiar em nós, lado social. Então eu falei, Júlio, eu quero lá uma autonomia administrativa, eu quero um diretor de marketing, eu quero um diretor administrativo e um diretor financeiro. Eu quero gerir a nossa contribuição social e se você puder, como eu sei que ele é bom pra caramba, 5% de todo o patrocínio novo que entraram em São Paulo. Nem fiz questão do velho, eu falei, deixa pra lá, porque eu sei que o Júlio é avião. O Júlio vai trazer dinheiro pra nós, porque eu conheço a capacidade do Júlio, e não é de hoje, hein? Mais de 30 anos a gente anda junto. Então o que eu queria dizer, Dedé, nessa abertura, eu quero cumprimentar você, meu irmão, o cara que vai comandar essa grande transição de autonomia. Quando a gente fala de autonomia, vai ser uma espécie de vice-presidente que vai ter um orçamento, vai ter uma pessoa de marketing financeiro, ou talvez até uma pessoa também de comunicação. Então nessa conversa com o Dedé, que é um dos maiores líderes que o São Paulo teve na história, eu não tenho dúvida disso, eu fiquei muito entusiasmado. E quando o Dedé falou assim, não precisamos de autonomia, eu falei, vamos fazer isso na hora. Hoje o clube social, ele vive da contribuição da mensalidade, do pagamento das atividades e do marketing local. O que eu chamo de marketing local? É a placa do futebol social, esse dinheiro é integral para a área social. Então o que nós estamos propondo são 5% de cada contrato novo de receita. É uma coisa inédita que vai trazer um dinheiro novo para a gestão que vai ser do Dedé e de vocês. O Dedé vai ser o grande líder desse trabalho, porque não tem pessoa melhor, São Paulino, trabalhador, em cada metro quadrado do clube está o Dedé lá com a sua equipe.